Olá meu povo, é assim, pintou o tema Ninguém poderá, seu brilho é puxar Essa estrela mais linda, ninguém poderá Ninguém poderá, seu brilho é puxar Ninguém poderá, seu brilho é puxar Essa estrela mais linda, ninguém poderá Ninguém poderá, seu brilho é puxar 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 Eu o meu, ele o他们 poderá, seu brilho é puxar Você vai usar eu, mano, soube oリ Desmarrado, Deus eu vou mostrar Eu pegoa vraiment, Deus eu vou mostrar Sem comunidade no tema, não grita a união de Jacareco agora, e que o Papai do Céu abençoe a TMS, como segundo, como segundo comunidade. Somos um ministro, maestro! Não caia de tudo no meu quartal, você vai lá, quando a palavra virá, me preste contar, todo amor de tudo, da mulher, o vida para morar, Seu pai é no cujo, não é para limpar A chão é com a chão, é com a chão Seu pai te contar, seu velho é forte A mulher vai desarmar, é com a chão Vou botar a nossa mão, vou botar a nossa mão Conhido de preta, nos restos da vontade Toda a vida voltando em caminhão E a pera só, nos faz a vontade A vontade de Deus, não vou para limpar Seu pai é no cujo, não vou para limpar O povo pegava, através do lado Traz a luz da nossa peça, o povo da rádio Vou botar, vou botar Meus atores são viventes, tem a dor Enfanturada, tem o sol Tô, 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 tô Tô, 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 é com a chão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Música 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 Abertura 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL